Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm fine, I'm good, I'm wonderful, I'm fine, I'm good. I'm not, eu estou nota ten, eu estou wonderful. Tudo bem, crianças? Good afternoon. Então, como combinamos, essa semana nossa aula será por vídeo, uma pelo Zoom e a outra por vídeo. Vamos lá? Abra um livro de vocês na página 11, na lição 7. Vocês vão ver que lá tem um bingo, está escrito assim. Let's play. Está escrito, vamos brincar. Complete the bingo card. Complete o cartão do bingo. Essa lição 7, a lesson 7, eu vou deixar para fazermos em uma aula pelo Zoom, uma aula ao vivo. Que aí eu vou cantar os numbers, o bingo, e vocês vão completando, combinado? Agora, vamos então para a page 12, para a página 12, a lesson 8, a lição 8. É a nossa última lição do capítulo 1. Vamos caprichar. Let's go? Então, o que é que está pedindo? Circle the numbers in the word search puzzle and check yes or no. Então, nós temos todos os numbers aqui. One, two, three, four, five, six, o seven, o eight, o nine e o ten. O que é que nós vamos fazer? Vamos descobrir eles lá no caça-palavras. Vamos juntos? One. Tia, mas eu vi outro one. Pode? Two. Achei outro. Em outro jeito. Pode? Three. Four. Five. E agora vocês vão encontrar sozinhos. O six, o seven, o eight, o nine e o ten. Aí, terminando de encontrar, vocês vão... Teacher, daqui a pouco coloca lá no grupo a correção. Não precisa ficar ansioso. Tá bom? Daqui a pouco eu coloco. Tentem encontrar o six, o seven, o eight, o nine e o ten. Aí, nós vamos continuar a nossa atividade. Nós temos lá a Nina, a Maggie, o Glenn e o Eric. Nós vamos marcar verdadeiro ou... Nós vamos marcar yes or no. Yes, quer dizer sim. E no, quer dizer não. Sobre o quê? Então, depois que a gente encontrou os números... Deixa eu passar aqui rapidinho. Nós vamos marcar yes ou no. Todos eles... Vamos pensar que todos eles têm seven. Sete. A Nina, a Maggie, fala... I am seven. Yes or no? Yes. E a Nina fala... I am six. No, Nina. Você não tem six. Você tem seven. E o Glenn fala... I am six. No, Glenn. Você já tem... Seven. E o Eric? I am seven. Yes, Eric. E você? Quantos anos você tem? How old are you? Você vai contar para a teacher. I am... E fala o número. Como? Você vai me mandar a foto da lição eight e me mandar um áudio assim. I am seven. I am six. Ok? A teacher está aguardando. Então, essa é a nossa aula de hoje. Vocês farão... Opa! Vocês procuraram... Vão procurar sozinhos os números six, seven, eight, nine, ten. Vão marcar, como fizemos juntos, a idade dos nossos amigos e me contar pelo áudio, depois que me mandaram a foto. I am six. I am seven. A teacher também vai contar. I am thirty-five. Eu tenho trinta e cinco. And you! Estou esperando. Bye, bye! E aí E aí E aí E aí